R.C. do Forró, a pecada do momento Faz do que adianta um milhão na conta sem o teu amor Faz do que adianta um alante ruim, se te buscar não vou Ô menina tu não imagina o quanto te amo Sou louco por ti, passa a noite bebendo virado Comando cigarro, sem você aqui, aqui Meu amorzinho, cadê tu, cadê tu, cadê tu? Vou infartar e fumar e beber whisky com Red Bull Ô meu amorzinho, cadê tu, cadê tu, cadê tu? Vou infartar e fumar e beber whisky com Red Bull Faz do que adianta um milhão na conta sem o teu amor Faz do que adianta um alante ruim, se te buscar não vou Ô menina tu não imagina o quanto te amo Sou louco por ti, passa a noite bebendo virado Fumando cigarro, sem você aqui, aqui Meu amorzinho, cadê tu, cadê tu, cadê tu? Vou infartar e fumar e fumar e beber Vou infartar e fumar e beber whisky com Red Bull Ô meu amorzinho, cadê tu, cadê tu, cadê tu? Eu vou infartar e fumar e beber whisky com Red Bull R.C. do Forró A pegada do momento R.C. do Forró A pegada do momento Quando eu puder eu pago, pago quando puder Tô bebendo e luxando direto do cabaré Quando puder eu pago, pago quando puder Tô bebendo e luxando direto do cabaré Puxa Zezinho, meu filho Vai Essa pegada do momento Chegou o FDS, recebi o meu dinheiro Só volto na segunda sem nenhum real E bebo meu cartão É sem limite, por isso tô estourado Bebo e não nego Quando puder eu pago Chegou o FDS, recebi o meu dinheiro Só volto na segunda sem nenhum real E bebo meu cartão É sem limite, por isso tô estourado Bebo e não nego Quando puder eu pago Todo puder eu pago, pago quando puder Tô bebendo e luxando direto do cabaré Quando puder eu pago, pago quando puder Tô bebendo e luxando direto do cabaré Quando puder eu pago, pago quando puder Tô bebendo e luxando direto do cabaré Quando puder eu pago, pago quando puder Tô bebendo e luxando direto do cabaré Chegou o FDS, recebi o meu dinheiro Só volto na segunda sem nenhum real E bebo meu cartão, é sem limite Por isso tô estourado Bebo e não nego, quando puder eu pago Com fim de semana, fã, campe o meu dinheiro Só volto na segunda sem nenhum real E bebo meu cartão, é sem limite Por isso tô estourado Bebo e não nego, quando puder eu pago Quando puder eu pago, pago quando puder Tô bebendo e luxando direto do cabaré Quando puder eu pago, pago quando puder Tô bebendo e luxando direto do cabaré Quando puder eu pago, pago quando puder Tô bebendo e luxando direto do cabaré Quando puder eu pago, pago, pago quando puder Tô bebendo e luxando direto do cabaré Essa é a pegada do momento ao vivo RC do Forró J.P.O.S. com a loja em cantos RC do Forró Central Modas A pegada do momento RC do Forró A pegada do momento E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz E olha você correndo atrás depois que a fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na tua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na tua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na tua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na tua mente sem deixar você dormir Que resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz E olha você correndo atrás depois que a fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na tua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na tua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na tua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na tua mente sem deixar você dormir Alô, pancada, cedeza, jota, gravações Vamos junto RC do forró A pegada do momento Já comecei os preparativos da minha festa Já dei alinhamento do meu paredão Mandei dar uma geral no sítio de papai na serra O exibível vai ser o copo na mão E a cerveja tá gelada e a mulherada já está aqui Pra começar o trabalho Amanhã ninguém lembra de nada A pegada do momento Já comecei os preparativos da minha festa Já dei alinhamento do meu paredão Mandei dar uma geral no sítio de papai na serra O exibível vai ser o copo na mão E a cerveja tá gelada e a mulherada já está aqui Pra começar o trabalho Só falta o gelo, o uísque e o giz É barra no sítio, é barra no sítio, bagaceira liberada Vai faltar juízo, e sobra gelada É barra no sítio, bagaceira liberada Vai faltar juízo, e sobra cachaça Amanhã ninguém lembra de nada R-Cito forró Essa é a pegada do momento Ele sinta o forró A pegada do momento A novinha chegou chafada doida pra fazer besteira Subindo em cima de mim fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim ó A novinha chegou chafada doida pra fazer besteira Subindo em cima de mim fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim ó Eu não boto a dança, eu não vou a noite inteira Quero tapar na minha roupa e pode passar pra mim Eu não boto a dança, eu não vou a noite inteira Eu não boto a dança, eu não vou a noite inteira Quero tapar na minha roupa e pode passar pra mim Foi chafada na raba, foi botadão Foi socadinha, nós novinha com pressão Foi tapar na raba, foi botadão Foi socadinha, nós novinha com pressão Foi tapar na raba, foi botadão Foi solcadinha nas novinhas com pressão Mas foi tapar na raba, foi botadão Foi solcadinha na xereca com pressão A novinha chegou chapada, doida pra fazer besteira Subindo em cima de mim, fazendo aquela safadeza Perguntei novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó A novinha chegou chapada, doida pra fazer besteira Subindo em cima de mim, fazendo aquela safadeza Perguntei novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó Quero tapar na raba, foi tapar na raba Foi botadão Foi solcadinha nas novinhas com pressão Mas foi tapar na raba, foi botadão Foi solcadinha nas novinhas com pressão Mas foi tapar na raba, foi botadão Foi solcadinha nas novinhas com pressão Mas foi tapar na raba, foi botadão Foi solcadinha na xereca com pressão Raba papai, sai da boca nos paredões JP, é um pancadão aí Ipirabora papai, vamo junto Mike do Paredão, Marquinho Moraes, vamo junto Eu na cidade garanto Que ser feliz eu não consigo Mas eu só sou feliz no canto Aonde enterrei meu umbigo E perto eu faço zigue-zague Longe da vida não demoro Não tem dinheiro que pague A paz do lugar que eu moro E o galo é quem me despeda O jegue é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta O verde da minha rota Água de açude tem peixe De cassim, só tem caçote Já amanheço bebendo água Duvida de pote Troca o meu carro por ouro Troca o meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Pela zona urbana Troca o meu carro por ouro Troca o meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Pela zona urbana Eu na cidade garanto Que ser feliz eu não consigo Mas eu só sou feliz no canto Aonde enterrei meu umbigo E perto eu faço zigue-zague Longe da vida não demoro Não tem dinheiro que pague A paz do lugar que eu moro E o galé é quem me despeda O jegue é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta O verde da minha rota Água de açude tem peixe De cassim, só tem caçote Já amanheço bebendo água Duvida de pote Troca o meu carro por ouro Troca o meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Pela zona urbana Troca o meu carro por ouro Troca o meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural Pela zona urbana Chama pra pegar Tava Ele R.C. do Forró, a pegada do momento R.C. do Forró, a pegada do momento Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação Agora vou beber, me divertir, vou pro rolê Quero curtir, chega de sofrência Agora você farra todo dia, vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta, pra vaquejar eu vou Bota a pegada eu vou Vou vender na boiada, venderia mar Pra vaquejar eu vou Bota a pegada eu vou Eu juro dessa vez eu não vou nem ligar Pra vaquejar eu vou Bota a pegada eu vou Na boiada viveria mar Pra vaquejar eu vou Bota a pegada eu vou Eu juro de você que eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação Agora eu vou beber, me divertir, vou pro rolê Quero curtir, chega de sofrência Agora vai ser farra todo dia, vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou Bota a pegada eu vou Vou vender na boiada, venderia mar Pra vaquejar eu vou Bota a pegada eu vou Eu juro de você que eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou Bota a pegada eu vou Vou vender na boiada, venderia mar Pra vaquejar eu vou Bota a pegada eu vou Eu juro de você que eu não vou nem lembrar Fizeiro de vovô Fizeiro de vovô Pra curar esse mal é no piseiro de vovô Fizeiro de vovô Fizeiro de vovô Pra curar esse mal é no piseiro de vovô Esse é pra tocar No paredão do Rodrigo da Mídia Meu parceiro Manel Ombro do Celtinha Vermelho Tamo junto, querido Paredão Celtinha Vermelho Olha que eu tava estressado Doutor me receitou Passar porra pesado Lá no interior Que lá não tem estresse Quem conhece essa dor Pra curar esse mal é no piseiro de vovô Eu tava estressado Doutor me receitou Passar porra pesado Lá no interior E lá não tem estresse Quem conhece essa dor Pra curar esse mal é no piseiro de vovô Olha piseiro de vovô Pra curar esse mal é no piseiro de vovô Piseiro de vovô Piseiro de vovô Pra curar esse mal é no piseiro de vovô Olha que eu tava estressado Doutor me receitou Passar porra pesado Passar porra pesado Lá no interior Que lá não tem estresse Quem conhece essa dor Pra curar esse mal é no piseiro de vovô Eu tava estressado Doutor me receitou Passar porra pesado Lá no interior Que lá não tem estresse Quem conhece essa dor Pra curar esse mal é no piseiro de vovô Piseiro de vovô Piseiro de vovô Pra curar esse mal é no piseiro de vovô Piseiro de vovô Piseiro de vovô Pra curar esse mal é do piseiro de vovô Olha piseiro, 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 piseiro Piseiro de vovô, olha piseiro, vai Piseiro de vovô, piseiro de vovô Pra curar esse mal é do piseiro de vovô Meu parceiro, tô aí, o homem do burguemar R.C. do Vó A pegada do momento Meu parceiro, meu querido O homem da Jota Piótica A melhor demissão do do Ceará R.C. do Forró A pegada do momento A paixona dos corações Onde gogó na voz Vem! Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gogó na bebida Sem nota Embriagado Desiludido E o som do talo Ouvindo tá císio Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se bloquear de tudo Na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Meu parceiro Vicente Atualização Meu querido Muito bom R.C. do Rodrigo Gol da Mídia Vem! Uh! Meu parceiro Manelzinho Do Santo Vermelho Para então estourar Da região de Viçosa Uh! Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gogó na bebida Sem nota Embriagado Desiludido Desiludido E o som do talo O ouvido Tá císio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se eu bloquear de tudo Na vida dela Só resta proteção de tela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se eu bloquear de tudo Na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela J.P.O.T.K.A. J.P.O.T.K.A Meu parceiro Tominho Ombro do Burger Mais Passagem da Onça Tamo junto R.C.O.T.K.A A pegada do momento Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vem, vem Bota a balada acabar Quando teu porre passar Bota a ressaca de saudade E implora por mim Só não esqueça que eu te avisei Que ia ser assim Olha, cê pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Cê pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada Do colchão Cê pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Cê pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada Do colchão Fazendo dom, 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 dom Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser moleza e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vem, vem Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esqueça que eu te avisei que ia ser assim Cê pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Cê pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Cê pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Cê pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Olha! Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Vai! Vai! Meu parceiro Alisson Cendês! Dita de porta, tamo junto! Banco da Cendês! E moças! Vai! 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 Essa é a pegada do momento ao vivo! R.C. do Forró R.C. do Forró A pegada do momento Tava sozinho em casa Tomando uma cana Um zapinho chamado Pra um rolê Veio da desgama Eu que tava avisado Que se poxa, poxa era Pegamos as novinhas E eu já rolei da miséria E foi o uísque Pode! Cerveja, laló Boca-peira de cigarro Duas carreiras de pó Teve briga, bagulejo E um viado mexerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei um moto-tacos Fui pro cabaré de tarde Eu errado também Eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Cheguei em casa linda E vomitei no banheiro Foi o uísque e vó Cerveja, laló Uma carteira de cigarro Duas carreiras de pó Teve briga, bagulejo E um viado mexerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga É, já tá pelo parirado A pegada do momento É nóis Vai, vai, chama, chama Tava sozinho em casa Tomando uma cana Um zap e um chamado Pra um rolê Pé da desgama Eu que tava avisado Disse poxa, poxa era Pegamos as novinhas Da rolê da miséria Foi o uísque e vó Cerveja, laló Carteira de cigarro Duas carreiras de pó Teve briga, bagulejo E um viado mexerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei um moto-tacos Fui pro cabaré de tarde Eu errado também Eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Cheguei em casa liso E vomitei no banheiro E foi o uísque e vó Cerveja, laló Carteira de cigarro Duas carreiras de pó Teve briga, bagulejo E um viado mexerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga R.C. do forró Bancada CD É nóis Marilson Divulgação J. Gravação Vamos juntos R.C. do forró A pegada do momento E como eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só me enganar Me derruxar De cama Como é que não gamba Nessa safada Uou, uou Todo mundo falou Pra não me apaixonar Mas o meu coração chamou Uou, uou Todo mundo falou Pra não me apaixonar Mas o meu coração chamou Voz do forró Meu parceiro, tô aí o ombro do Pugueba! A galera da Central Bada, tamo junto! E como eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, quis não me enganar Me deu chá de gama, como é que não gama nessa safada? Uou, uou, todo mundo falou Pra não me apaixonar, mas o meu coração chanou Uou, uou, todo mundo falou Pra não me apaixonar, mas o meu coração chanou É que jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que o cego, cego sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento R.C. do Forró A pegada do momento R.C. do Forró A pegada do Forró A pegada do Forró A pegada do Forró A pegada do momento R.C. do Forró A pegada 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 do Forró